Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vou fazer um tapetinho simples, aproveitando os retalhinhos que temos, que vai sobrando de outros trabalhos. E é isso, bem simples. Para você que está iniciando agora na costura, fazendo o tapete pela primeira vez, ou está começando, já tentou várias vezes, não desista. Continue insistindo que você vai conseguir, vai sair trabalhos lindos. Vai fazendo, se sair torto, desmancha, faz de novo. E vai fazendo, vai criando. Isso aqui é uma terapia para nós. Então, bora para o vídeo? Então, vamos lá. Já liguei a máquina aqui. Minha base, ela tem, ela é de jeans, tem elastano, tá, esse jeans? Tem um pouquinho de elastano. Tem 60, 68 de comprimento e de altura tem 50. Então, vai ficar um tapetinho diferenciado, né? Ele tem quase 70, né, de comprimento e de altura ele tem 50. Então, já marquei aqui o meio que eu quero, meu desenho. Peguei a régua e marquei uma parte aqui, meio inclinada a régua, né? Saiu esse risco aqui, ó. Eu não marquei, não fiz medida. Saiu esse risco aqui, que é aqui dentro desse risco que eu vou colocar os retalhinhos. Estou acendendo aqui para vocês verem melhor. Não marquei nada, fiz no olho, no olhômetro. Olha aqui. Fiz a primeira e a segunda, meio inclinada. Agora, vou colocar, vou estar posicionando os retalhos. Cortei uns retalhos assim desse tamanho, ó, na tira grande. Porque primeiro eu vou fazer o meio, depois eu vou fazer as laterais. Tá certo? Então, vamos começar daqui de baixo. Botando ele inclinado. E aí, vai colocando as tiras. Vai posicionando. Se sobrar para os lados, não tem problema, porque a outra tira vai tampar, né? Muito simples de fazer. E gostoso de fazer esse modelinho. Não é difícil. É só você marcar no meio aí, ó. Fazer uma marcação inclinada. Vai sair um trabalho maravilhoso. Ó. Ó. Vamos colocando. E vai ficando. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Até chegar lá em cima, pessoal. Até chegar aqui em cima. A gente vai fazendo dessa forma. Ó. 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 Tá arrebentando ali embaixo. Tá arrebentando ali embaixo. Vamos dar continuidade aqui. Aqui vai sobrar um pouco. A gente vem aqui e tira. Vou colocar um preto agora. Coloca essa cadeira aqui perto de mim, que é para poder eu apoiar os trabalhos vegetais, né? Colocar vermelho. Olha, pessoal. Vou colocar esse vermelho aqui. Vermelho com vermelho de florzinha, né? Vai dar tudo certo. Procurando alinhar aqui dentro do risco, né? Para não sair do risco. Para onde eu tracei. E já dentro do risco tá jovem. Ó. Vão assim, pessoal. Olha. Até chegar aqui em cima. Tá certo? Tá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, voltando aqui, ó. Já coloquei o outro lado das tiras. Vou colocar aqui desse lado aqui pra vocês verem como que eu vou preencher esse lado aqui, ok? Olha como é que tá uma belezinha o nosso tapete. No sentido horizontal e no sentido vertical. Agora eu vou colocar no sentido vertical. Vamos lá. Aqui eu dei uma emendada na tira. Não tem problema, você tá emendando pra poder dar. Não tem problema nenhum. É tapete, né, pessoal? Vou colocar aqui inclinado e vamos costurar. Bora costurar, né? Vou colocando na parte horizontal, na parte vertical do tapete. Horizontal eu já coloquei. Vai colocando uma do lado da outra. Vai ficar uma. Belezinha. Essa daqui também eu dei uma emendada. Pra poder dar, né? Tem que aproveitar tudo, pessoal. Ah, eu vou fazer um tapete e não quero ter que cortar os tecidos inteiros, não. Você pode colocar uma emendazinha. Ainda mais quando for estampado. Porque as tampas forem. Não tem problema nenhum. Vai ser excesso aqui. E vamos fazer dessa forma aí, ó. Vamos colocar as tiras. Vou colocar mais uma preta pra ficar uma preta de cada lado. Aqui já também emendei. Tá bonitinho, né? Vou levar mais uma preta aqui. Então é isso. Até chegar aqui na ponta. Depois nós vamos fazer o viés de acabamento. Deixa eu colocar a linha aqui que saiu. E aí E aí E aí E aí Música 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 Que vocês gostem Olha que belezinha Bem diferente, né? Bem colorido Tapete que você pode estar fazendo Um joguinho de banheiro Um joguinho de cozinha Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço